Oi gente, meu nome é Siby e a gente tá em Werebysouth e eu tô com meus patins. E hoje a Siby vai tá dando dicas pra vocês de patins, então vamos lá. Dica 1. Dica 1. Como ir de patins, né? Andar de patins. Você faz um V e você vai andando pra frente com esse V. Você vai deslizando pra frente com o V. Mostra de frente aqui, Siby. Dica 2. Como parar o roller skate se você não saber parar em pé? Se você acha que vai cair, você vai pra baixo, assim, nessa posição. Faz de novo, Siby. Vai assim pra baixo, ajoelha. Não ajoelha, mas pra baixo. Dica 3. Se você cair, como levantar? Se você cai, é assim que você tem que levantar. Você bota os pés assim, bota um pé aqui, bota suas mãos na frente, e bota outro pé e assim. De novo. Assim. E assim. Dica 4. Como parar em pé? Faz um T, gente. Assim. Dica 5. Dica 5. Como andar de patins direito, senão você vai cair, gente. Siby, faz errado. Se você ficar reta, assim, com o seu corpo reto, você pode cair pra trás. É assim que você tem que ficar. Com o joelho dobrado e tudo. Com o corpo pra frente. Dica 6. Dica 6. Como virar? Se você estiver assim, e aí tiver uma parede, você tem que virar. Deixa um dos pés parados e o outro vira. De novo. Se pila, não vai dar tempo. Dica 7. A última dica é um outro jeito parecido com o T, de parar, mas dessa vez você tá usando essa coisinha aqui. Mostra aí, Siby. Tchau, gente. Tchau, gente.